É estranho que tenha os Vileplumes e os Belossom. O que tem de estranho nisso, Brock? Os Odish evoluem batalhando e ganhando experiência, mas... Pra evoluir, precisam ter as Pedras do Sol antes que possam se ramificar e evoluir em Belossom. Mas a fim de se ramificar e evoluir em Vileplume, precisam de uma Pedra de Folha. Evolução Ramificada. Evolução Ramificada? É, eu posso explicar isso. Ele pode evoluir num Belossom ou num Vileplume, dependendo de uma Pedra do Sol ou uma Pedra de Folha. Ah, entendi.